Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Vitor Hugo E hoje galera, vamos começar com os vídeos aí das manutenções do Civic, né? O Civic nós sabemos que é um carro que normalmente não exige muitas manutenções pesadas, né? Então vamos iniciar fazendo as manutenções preventivas rotineiras, né? Então deixa eu virar a câmera pra nós mostrar o que a gente tem aí Essa aí é a primeira leva de peças então que a gente vai utilizar no Civic, né galera? Vamos começar por aqui, né? Essa é uma peça que eu julgo um investimento muito bom, galera, pelo preço que custa um bujão desse aqui Acho que 40 e poucos reais mais frete, né? É aquele Nefroil, né? Que é um bujão magnético Esse aqui eu tinha comprado, galera, pro Azeira, né? E acabou que eu vendi o Azeira antes de instalar o bujão, né? Tava esperando a próxima troca de óleo que eu ando muito pouco com o carro, né? Acabou que eu vendi o Azeira antes de colocar E por sorte eu dei uma olhada lá no site da Hytor, que é onde vende o bujãozinho Que ele aplica nos rondas todos, né? Então esse aqui é o... vamos ver se eu tenho aqui na embalagem não diz o código Mas acho que é o 03014 Tá aí, ó 03014 Aqui não diz, né? Ronda, mas eu entrei no site lá da Hytor E lá fala ronda todos Esse código aqui 03014, né? Então vamos ver se realmente vai servir, né? Essa aqui também é as lâmpadas, né? Agradecer mais uma vez a Osran pela confiança no trabalho do canal, né? Apesar da gente ainda ir fazer um trabalho bem amador, né, galera? Tem muita gente que reconhece o trabalho da gente A gente sempre aí falando sobre carro, sobre manutenção, dando dicas, né? O dia a dia aí do brasileiro normal tentando cuidar do carro, né? E a Osran reconhece o trabalho da gente Também cedeu pro canal aí um jogo de lâmpadas HB4, né? E essa aqui são a Night Breaker One Limited, no caso, né? Segundo aqui o que menciona a Osran Ela propicia 110% de mais luminosidade do que as lâmpadas originais, né? É 35 metros a mais de alcance e 20% mais de luz branca, né? Aqui vai estar aí as características da lâmpada, né? A única questão é que essas lâmpadas costumam ter uma vida útil menor do que as originais, né? Como elas têm um ganho de luminosidade bem maior Então elas acabam tendo uma vida útil um pouco menor, né? Então como eu tenho o Fiesta pro dia a dia Eu tenho certeza que vão durar muito tempo, né? Aqui tá uma fora da embalagem, né? Esse é o modelo HB4 Que é aquela lâmpada que você coloca e gira pra ela encaixar, né? O conector fica fora do carro Aí a gente vai pro filtro de combustível, né? Peguei da marca MAN Todos aí que gostam de carro e mantêm o carro em dia Sabem o que é a qualidade num filtro MAN, né? Filtro de combustível Tá aqui o lado de montagem, né? Você nota na qualidade da peça No acabamento dela, assim, é a qualidade MAN, né? É um negócio top mesmo Filtro de óleo, na oportunidade que eu comprei Eu não consegui MAN Mas eu peguei da Mali, né? Ó, C600 Mas também é uma A Mali é uma empresa mundial, né? No fornecimento de peça Principalmente pra motores, né? Então tá aqui o filtro Eu achei interessante que ele já vem lacradinho aqui, ó A maioria dos outros filtros não vem com essa proteção, né? Então esse aqui é o filtro de óleo pro Civic Aqui o filtro de ar do motor, né? Consegui aí num fornecedor aí da autopeça que eu trabalho Tinha da MAN, né? Vamos mostrar aqui, ó A qualidade dessa peça Do acabamento da MAN é foda, cara Olha aqui Que peça Olha Além da função dela de filtrar O acabamento dessa peça Tá aí C2240, né? Filtro Vamos ver se menciona Aqui na Na embalagem, ó Tem aqui a Honda, né? Não fala em Civic Mas tá aí, Honda Comprei pra ser aí do 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 Civic, né? Aí nós temos também O filtro do ar condicionado, né? Filtro do ar condicionado localizei Pela Bosch É Deixa eu tirar a lâmpada pra cá Aí nós temos aqui também Óleo para o motor, né? No caso É Do Honda Eu vou usar o 530 Sintético Nós sabemos, né? Que no manual do carro Orienta o 1030 mineral É Mas na minha opinião É um óleo muito inferior, né? Pela tecnologia que a gente tem de óleo hoje em dia Eu vou usar esse óleo aqui Esse aqui também é uma sobra de guerra, digamos assim Do Azeira, né? Eu havia comprado Tanto que vocês viram que tem 5 litros Eu já havia comprado esse óleo Pra fazer a troca no Azeira Juntamente com o bujão Nefroil, né? E acabou então que aproveitou Essas peças que eram pra ser pro Azeira Vai ficar agora pro Civic Logicamente aqui vai sobrar 1 litro Que no Civic vai pouco menos de 4 litros, né? Esse aqui é um óleo fantástico, galera Se trata de um óleo 530 100% sintético, né? Ele também é aprovado Pra usar em alguns motores diesel, né? Com aquela questão do filtro de partículas, né? Olha aqui, ó Óleo pra motor flex e diesel, né? A PISN, ó Tem as aprovações aqui Dexos 2 Tem também aqui Acia C3 Se eu não me engano Esse aqui é aquela questão Do filtro de partículas, né? Compatível com o filtro de partículas diesel DPF, né? Aí tem normas aqui, ó Que atende, ó BMW Long Life GM Dexos 2 Mercedes Aprovo 229.51 Então é um óleo que ele é Atende homologações De montadoras Como Mercedes BMW GM Então você vê que o óleo A carga de aditivação dele É excelente, né? E é um óleo que é Razoavelmente barato Pela tecnologia Que ele tem embarcada, né? A Avoline Ultra S É o modelo desse óleo Inclusive a gente vê Que ele não é fabricado no Brasil Esse óleo é importado da Bélgica, né? Então é Um óleo bem, bem bacana, né? Vamos usar aí pouco Pouco menos de 4 litros No Civic, né? Um vai sobrar pra próxima troca E por último Esse até adquiri hoje Agradecer o meu amigo Diego Que mora na minha cidade vizinha Em Juí A concessionária Honda Mais próxima de mim Está em Juí Que é a Minami, né? Aqui na Rio Grande do Sul E ele fez essa mão aí Deu a sorte De hoje mesmo Que eu queria comprar o óleo Ele está vindo da cidade de Juí Aqui pra Três Passos E trouxe pra mim, né? 3 litros De óleo 11 ATF Pra transmissão automática É... Formulada especialmente Para veículos Honda, né? Esse óleo aqui custou 170 os 3 litros, né? Aproximadamente 56 reais o litro Eu até estava fazendo Algumas pesquisas aí Pra ver se essa caixa Aceitava O upgrade Pra o óleo Dexron 6, né? Mas Esse óleo aqui Ainda é de base mineral, né? Então eu... Como eu quero fazer só Uma... Uma troca por enquanto Uma troca parcial Eu preferi não misturar, né? É... Original do meu carro No manual Orienta O uso É... Do... Ah... ATF Z1 Mas a Honda Não disponibiliza mais Esse óleo Ele atualmente evoluiu Depois pro... O... ATF 01 E agora pro 11 ATF, né? Então atualmente Todos os carros Que usavam o Z1 Usam esse óleo Lubrificante da Honda Aí 11 ATF Então vamos fazer Provavelmente no dia de amanhã É... Troca de óleo E filtro do motor Uma troca parcial Do fluido Da transmissão automática Troca de filtro de ar Do motor Filtro de combustível Adicionar O bujão Nefroil E Substituir As lâmpadas Né? Originais Por essas Osan Night Breaker One Limited Aí Então eu acredito que vai ser Uma... Uma manutenção É... Bacana, né? É... É isso aí, galera Primeiro vídeo aí Mostrando apenas os produtos Né? Mas é... Bacana aí Eu gostaria de também Interagir aí com Com as pessoas Que porventura Acompanham o canal aí É... Que tem ronda, né? Agradecer aí também O... O amigo É... Davies Lá de Florianópolis Né? Ele teve bastante rondas Ele tá me dando Algumas dicas valiosas Aí, né? Quanto... Algumas dicas Sobre manutenção Sobre alguns produtos Que ele adquiriu no carro Alguns acessórios Ronda Que ele colocou Então... Nunca tive nenhum Ronda, né? Galera Tô chegando no primeiro Então agora Vamos começar A se... A conhecer E a se adequar Aí ao... Ao universo Ronda De automóveis, né? Então vamos... Vamos conhecer agora Mais uma marca de carro E eu convido vocês A embarcar aí Nessa... Nessa jornada Comigo E acompanhar Aí como é que é manter Um Civic, né galera? O que vai ter de legal O que vai ter de difícil Os pontos positivos Negativos do carro É... Se você Tem um Ronda Ou pensa em um dia Em adquirir um Ronda Civic E você tá no canal certo Você vai aprender aí Na real agora Junto comigo aí Em tempo real É... Comprar Revisar Manter Os custos Tudo É... Do Ronda Civic 2010 LXL Automático, né? Então é isso aí galera É... Mais uma vez Muito obrigado Pra vocês acompanhar o canal É... E... Até No próximo vídeo Que acredito eu Que seja É... A gente Fazendo essa revisão Aí trocando essas peças Beleza? Grande abraço aí galera E até na próxima Valeu!